Música Verãozão tá aí, você enlouquecida, né? Foi pra praia, foi pra piscina, foi pra um monte de lugar, tá com a pele destruída, desesperada, pensando o que vai fazer. Calma, tô aqui na emagrecinha, a gente vai te salvar, né, Thalita? Com certeza. Tem um combo, gente, que esse você não pode perder. Fala pra gente, Thalita. Esse combo, ele tá muito especial. Tem limpeza de pele, drenagem facial, máscara de ouro, massagem de pedras quentes e peeling. Ai, que maravilha. Tudo que você precisa pra tirar a oleosidade da praia, tudo que você usou pra proteger. Pele ficou ressecada. Ressecada ou oleosa, a gente tem vários tipos de pele, consegue atender qualquer tipo de pele também. Quanto era esse combo? Esse combo era 500 reais e ele tá saindo nada mais do que 199. Para, você tá falando pra mim que nós vamos fazer todos esses procedimentos por quanto? 199. Você tá entendendo? Você vai sair daqui maravilhosa por esse preço, só emagrecer faz isso pra você. Fala o endereço pra gente, Thalita. Rua 9 de julho, número 855. Aqui em Americana, então não perde a oportunidade. Vem ficar linda que eu emagreci. Vem ficar linda.